Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd React Dessa vez com o nosso querido Enigma, um crepezinho gente, eu vou dizer aqui ó, do Hiyori Maru Hitsugaya do Blish Mano, o Blish tá voltando com tudo, o animizinho aqui ó, aquele cheirinho de sucesso, cheirinho de vai voltar com nova temporada Mano, então gente, não esquece, já deixa o likezinho aqui, eu devo ter falado errado mano, é Hiyori Maru, Hiyori Maru Alguma coisa assim, eu adoro fazer aqueles nomes de Sasuke, Ichigo, o negócio, Kurosaki Enfim, ignora esse momento de demência aqui, mas é muito bom, então gente, deixa o likezinho, se inscreve no canal E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, que se vê, lá vocês não, mano, tem novidade, tem stories, tem tudo aí Vocês vão curtir, então dito isso, vamos botar o headsetzinho, mano, só curtir aqui, curtir o som E vem com o Rafa aqui, botar pra tela de React, tirar o sonzinho de fundo, não esquece, primeiro link na descrição Vai ser o vídeo original do Enigma, então só bora lá mano, só bora, e é nóis Olha Sim Bantaria minha avó por acidente Não saberia o que está na minha mente E não teria Ryori Maru Em minha mão Mas a vida dá algo e pede algo em troca Um amigo de escola consigo a mesma Zampaku tô Apenas um ter a espada de volta Pelas regras impostas A gente lutou Eu não queria que acontecesse Assim Você morrendo na minha frente Logo depois de jurar Que seríamos Amigos pra sempre Tudo em mim doeu É a prova que o serente tem que mudar Os métodos do passado no presente Não vou continuar Então quis de cara ter nem de rica a visão Que eu consiga transformar Só a visão Não quero ver ninguém só tema Farem tudo o que eu focava Que eu vou deixar O ódio em meu peito se dispensar Daqui tudo ao retorno O dia eu vou lutar Mano, pior que ele é um personagem Foda bagarai mano A Zampaku tô dele Que eu vou deixar O gelo que é meu coração dispensar Yorimaru Gela Capitão Aizen morreu Mas tudo não passa de faça 46 do sangue escureceu Shimatutsu e a Hinamore ameaça Yorimaru reneu sobre o céu glacial Poder encostado na Hinamore Aizen serei seu final Trai o aço do side inteiro Apenas buscando um Hokioko Aizen nesse momento que se engana Pensando que a nossa luta acabou Que a raiva tome o meu coração Que congelência todos os sentimentos Pareço a morte não ser uma ilusão Pra conseguir isso preciso de tempo Tempo Não tenho mais Não tem mais Ora Sem sacrifício Na cidade falsa, em cara a cura A hora chegou Raizen não é um Deus só por ter o Hoki Yoko Vou provar que o ódio em meu coração não dissipou Tem quem reunir marô Levantar minha espada por ódio se faz necessário Raizen, eu jurei que iria te matar Caramba, acabando de travar demais, hein? Minha espada está repleta de raiva Não vim aqui lutar contra ti Não me importa em perder o meu posto como capitão Se eu te matar da forma mais violenta que consegue Não quero ver ninguém sofrer Caralho 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 Que isso, Enigma? Não quero ver ninguém sofrer Tive até vontade de desistir e mexer de novo. Olha o mundo. Gente do céu, mano. Que tiro foi esse? Cara, eu não lembrava que Bleach era tão foda assim. Tinha tanta história, mano. Só com o Hino Rimaru do Hitsugaya, mano. Que doideira. Eu assisti Bleach, ó. Mano, sei lá, minha adolescência. O negócio é bom. Não esquece, primeiro link na descrição. Devo ter falado o nome errado dele, mano. Mas, enfim, me perdoe. Enfim, gente. Cara, tô arrepiado. Tô louco pra nova temporada de Bleach, mano. Vocês viram o trailer, inclusive? E é isso, gente. Gostou? Deixa o like. Não esquece. Peraí, deixa o cima da tela. Primeiro link na descrição do vídeo original. Já me segue no Instagram, é o Rafa Nunes. E é isso, gente. Então, muito obrigado. Deixa o like. Valeu, falouzinho. Fui.